Tu és minha oração Tu és a linda renunção Tu és o meu socorro Eu sim a discrimulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que a ilusão me traiam Eu sempre assisto pelo encontro Só um socorro Eu sim a discrimulação Eu sim a discrimulação Eu sim a discrimulação Eu sim a escrimulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que eu viewed L건강ente os céus Às nuances Eu sim a discrimulação A vida é a primeira, não foi essa carinha A vida é a primeira, não foi o sangue do mundo Mesmo que a loja brilhou por lá, não foi a primeira, não foi o sangue do mundo A vida é a primeira, não foi essa carinha A vida é a primeira, não foi o sangue do mundo Mesmo que a loja brilhou por lá, não foi o sangue do mundo Mesmo que a loja brilhou por lá, não foi o sangue do mundo Eu não tenho mais a minha mão Eu não tenho mais a minha mão Eu não tenho mais a minha mão